Que coisa estranha, velho. Não é possível, isso aqui também não vai servir pra nada. Custa 100 mil, queridos, pra gente ir pra lá. Aonde você tá vendo isso? Na pirâmide? É em cima? Tô aqui, em cima, na pirâmide. Mas é pra ir pra lá? O que que tá escrito aí? 100 mil pra quê? Pressione F para se teletransportar para a câmera embaixo da ascensão. Porra, mas 100 mil zoou o coreto, hein? 100 mil é triste, hein, velho. Mas, porra, vamos ter que fazer, não vai ter jeito. Tudo porque esse arrombado quer a boss fight, velho. Ah, temos o que fazer. Eu vou até comprar uma arma lixo e ficar fazendo... Eu tô com uma arma sem pega-punch, eu posso meter a cara aqui. É, gente, pode todo mundo ficar fazendo. Ah, se bem que é bom deixar um só, né? É, o ideal é comprar uma arma da parede. Eu posso trocar meu machado, por exemplo, porque eu não fiz pega-punch nele. Ah, vamos lá. Eu tenho que comprar emo só pra chicar e partiu. Vou pegar uma arma bem lixinha. Ah, vou pegar HVK mesmo. O que que tem de parker nesse mapa, velho? Ah, não, HVK eu não posso. Eita, matei o zumbi sem querer. Ah, tem tudo. Tem Deadshot, tem Electric Cherry. Duas merda. E those wine. É, eu já tenho... Ah, mule kick. Eu não vou comprar mule kick não, porra, eu vou ficar fazendo ponto cusado. Ah, inclusive eu tô sem Quick Revive, deixa eu comprar. A gente tem uma área boa de circo. Acho que do outro lado dá água, né? Já tem alguém aqui? Eu tô aqui na frente da pirâmide. Eu tô no... Na frente do teleporte. Tá, então demorou. Cada um tá num canto. Se alguém morrer, foda-se. Que paranilha de arma horrível. Eu só acho que aqui tem pouco spawn, velho. De repente, não é uma coisa. Mas... Vai tá dividido de qualquer maneira. Cada um tá num canto do mapa. Meu Deus. Ui. Quase que eu morro. É, uma pessoa aí vai tá com o spawn concentrado. Que passo eu. É, o meu spawn tá muito, muito, muito baixo. Tem bastante zumbi aqui comigo. É, meu spawn tá muito... Tá de um em um. É, eu vou até mudar de lugar aqui. Muda, bom points. Vou até esperar um pouco. Agora eu nasci um pouquinho mais. Agora tá ficando legal. Segura aí que eu vou pegar o double points. Uhum. Aquela porra que não quer girando lá na plataforma e empurra o zumbi, mano. É engraçadão. Vem cá, vocês repararam se o shield... Se o shield regenera por round? Não, mas acredito que sim. É, mano. Aqui tá muito pouco zumbi, velho. Não, agora pra mim tá bem pouco também. Foi só aquela hora. Acho que vai variar bastante o número dos zumbis que cada um... Fazer pra que ele tá nascendo pra caramba agora. 100 mil vai ser foda. Mano, se o demônio não voltar mais é tranquilo, cara. Ah, mas ele vai voltar. O problema é ele. Ele vai voltar. A gente vai levar um só. Ele vai levar uns sete rounds pra fazer isso aí, velho. Ele vai pegar uns churros. Se não levar mais... Mano, você tá me dando... Caralho, eu vou ter que comprar churros amanhã, velho. Cara, comprei no iFood, cara. Caralho, onde é que tem maquininha de churros? Ah, mas essa daí não vai entregar aqui, não. Não tem. Não tem? Não, pelo menos não. Eu acho que tem. Eu não vi não, velho. Eu acho que eu vi. Não, não vi não. Se tiver uma só, muito escondida. Absoluto. Eu acho que você tá meio bíbaro. Na verdade. Tringe. Sei lá. Se tivesse, podia pegar o double point que eu tenho, mas... Acabou comigo. Mas fala aí, se esse não é um dos melhores mapas. Não, o mapa tá Picasso, velho. O mapa tá bom. O mapa tá muito bom, realmente. Eu diria que é o melhor mapa. Não lembro o melhor que esse. Talvez, talvez. É, tem uns muito bons. Tem aquele do Natal lá, que a gente fez. É, o Evo Christmas também é muito bom, velho. Tem uns outros muito foda. O Jeff ficou puto com aquele, porque ele... O Evo Christmas, P.E.K.K.A. Inside Crash lá. É, ele ficou puto com a Inside Crash. Mas eu gostei. Esse aqui não. Esse aqui eu gostei. A campanha desse aqui é muito boa. Campanha. Ah, é pro round mesmo. É de quando esse mapa? Ele é meio recente, né? Eu tenho ele salva há bastante tempo já, velho. É mesmo, velho? Aham. Desde o ano passado. Não sei quando exatamente. Porra, eu não lembro nada sobre esse mapa. Tem que nascer o boss? É, é uma morte aqui. Caralho. Eita, nasceu dentro de mim. Caralho, velho. Ela te trava antes dela aparecer, tá? Exatamente. Exatamente, velho. Exatamente, é. Eu caí uma vez. Você trava no invisível. Alguém tem Max Samo aí, por favor? Pode, por favor, pegar o Max Samo. E por que eu mudei de arma? É, meus amigos, vou até soltar a música aqui, ó. Porque agora vai ser um longo período até juntar 100 mil. Mas só vamo. A gente tem firme aí que a gente chega lá. Eita, cuzão. Puxa a alma da mãe. É muito do nada, tá ligado? Não tem um aviso prévio. É, se você estiver vendo ele, tem aviso. O problema é que... É, sim. Ele vai pra você, hein, Jeff. Ele acabou de nascer comigo. Ele atacou o meteoro de Pegasus. Ele atacou o meteoro de Pegasus. Satanás! Oh, Max Samo. Nossa, meio na hora que eu ia comprar a munição. Até o aqui. Caralho, viado. Essa porra assusta. Não, eu peguei a stun kill não, viu? Não, stun kill não é bom não, é. Bom, o pirata provavelmente o que vai fazer, né? É quem jumpou na frente. Ai, filha da puta! Vai assustar o caralho, arrombado. Tô ouvindo, velho. Sai que meiu. É, ele vai ficar revezando entre a gente. Ó, ele puxou minha alma. O foda é puxar essa alma aí bem na hora que a gente tomou o tapa, né? É. É complicado. É receita pra dar merda. Olha o meteoro em cima de mim. Meteoro de Pegasus. Estava espreitado. Ah, não começa já. Pelo amor de Deus. Seus pagodes de merda, velho. Caralho, essa é a melhor música de eu fazer. Que pariu? Quem mandou você soltar a música, velho? Vai pro inferno. Vai passar o tempo de moer. Pô, mas tem que ser uma bosta dessa? Pagode. Ah, vai desligar no pagode japonês. Sem alma. Olha o que acontece. Pagode japonês. Foi cantar essa merda que fica distraindo minha cabeça. Puta que pariu, hein? Estão perto dele. Legal, ninguém se mexeu, né? Tá todo mundo esperando pelo outro. Tem que ir pra aí. Tem que ir pra aí. Puta que pariu. E pau, eu tô com os últimos aqui. Tô com três zumbis. Não, tem bastante comigo. Ah, é? Tá depois da água, né? Você está batendo no meu coração. É, o chefe. Pode ser que tenha acabado mesmo. Ai, virou. Ai, voltei. Eu não vou nem comprar nada, mano. Eu vou comprar... Ah, maluco. Deixa a minha alma em paz. Já era melhor pra você ter ido embora. Agora ele não aparece mais tão cedo. Eu vou pegar uma arma qualquer, mano. Olha ele aí. Ele não vai embora pro round, não, mano. Vocês estão viajando. É pro round, sim, velho. Por que que ele tá aí, meu irmão? Sei lá. Talvez round 20 pra cima mude. O que vai ficar ruim é que eu vou ficar sem emo. Viu? Não avisei a vocês que eu ia ficar sem emo. Vou comprar essa arma aqui, ó. Compr... Ah, fiquei preso. Ah, mano. Não comprou a arma, velho. Pode me ignorar se quiser. Não comprou a arma e eu fui voltar... Talvez dê pra eu. Eu só preciso que os zumbis cheguem aqui primeiro. Saca aquela que você raspa na parede pra comprar? Aí não comprou. Aí eu fui voltar igual um de outro e fiquei preso. Mas... Mas... Você tá ligado que nada disso vai pro vídeo, né? Eu tô. Puta que pariu. 100 mil é foda. Vão ser oito episódios. Só pegar um... Se isso aqui fosse um vídeo do DPP também... Com certeza a gente cortaria tudo. E voltaria... Foda do momento exato. Eu vou deixar essa parte no vídeo só porque você falou DPP. As pessoas vão chorar. Ah, haha. Ah, haha. É, fiz na metade ainda. Isso aqui é a foda. Vamos, vai pra lá pro 26 aí, provavelmente. Ai. Mano, eu tô vendo a hora que eu vou me jogar lá embaixo igual a Hayat, velho. Porque eu tô andando de costas e atirando. Cadê aquele Max Sam aí? Se for 10k vai ser engraçado. Não, não é possível. É 100k. Você tem certeza que é 100k. Ah, é 100k. É 100k, eu fui lá olhar. É 100k, eu fui lá olhar. Eu fui lá olhar. Ah, se for 10k a gente pega 90 mil e investe em arma e tudo. Pô, investe em piroca no seu cú, que eu ia ficar muito cú. É, até fui conferir aqui por via das duas notícias. Imagina, gastar 90 mil em piroca. Eu cu 17, eu deixo. Que delícia. Ah, haha. Só vou comprar dos saradão. Ah, dá pra contratar o kit de bengala. Aí é muita piroca, pô. Porra, tá caro assim? É, 90 mil, cara. Não, a gente contratar a real, pô. Pra que comprar de plástico? É porque dá pra comprar muita piroca, os sociais estão pensando em consolo, né? Tipo, piroca de silicone. Mas não, a gente pode comprar as reais. Dá pra pagar umas horas do kit de bengala. A hora dele deve ser o quê? 5 mil reais? 10 mil reais? A hora dele, pra fazer um filme. 10 mil reais, vamos botar aí. 90 mil reais pra contratar o kit de bengala. Mano, mas eu não quero fazer esse filme não. Você tá chamando o cara de prostituto? Não. A gente quer deixar que eu fudido mesmo. É. Ah, mano. Aí, eu vou morrer aqui rapidão. Não me revive, não. Façam perguntas no chat aí. Entretenham a gente. Porra, senta no meu colo. Pra me entreter. Faz um carinho. O pirata deve estar adorando, né? Nunca jogou custom zombies pra ficar virando round. Hoje tá feliz. Essa porra adora um round alto. Quantas vezes por semana você faz round 100, pirata? Se bem que agora com o Fortnite, você não faz mais nada. Faz muito tempo que eu tento um roundzinho, velho. Já tá no level 100. Falar em 100, você já tá no level 100 no Fortnite. Não nada. No 81. 100 mil pra morrer com o minuto de boss fight. É, esse é o problema. Mano, a gente tem que pelo menos fazer durar essa boss fight, tá ligado? Não é? Mano, eu tô pouco me fudendo a hora que a gente vai morrer. Porque eu nunca mais volto nesse mapa. Eu adorei o mapa, nada conta. Não é implicância. Mas 100 mil? Eu tô puto. Tô ficando puto. Por que que os caras estragaram o mapa desse jeito, velho? Se não tivesse aqueles perks que te dá mais pontos, tá ligado? Double duo, essas paradas assim. Pode crer. Ou uma maneira de transferir pontos, sei lá. Meu Deus, essa música. Lá se for mais tudo. Lá se vai é minha vida. Deixa eu morrer, deixa eu morrer, foda-se. Não, 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 tem que reviver, velho. Você vai perder muito ponto, velho. Você vai perder 2 milzinho, mano. 2 mil, caralho. Você vai perder uns 5 mil, velho. Você vai ganhar 10% aí, velho. Calma, eu vou lá. Eu já perdi a passeia, Sérgio, que é verdade. Mas agora a gente tá muito... A gente tá a 30 mil pontos, Sérgio. Mais dois rounds no máximo a gente já faz, calma. Já aguentou até aqui, vamos até o final. Parou de nascer? Tenta, tenta ver quantos pontos você ganha aí ao reviver o seu set. Vou ver. 2.950. Eu vou lá pra frente do pirata ficar me matando lá, meu irmão. Mas será que continua sempre esse mesmo valor? Aumenta. Deve ser 5% do... O valor que ele tem ali. Pirata, eu vou fazer um delivery de pontos pra você. Mais fácil fazer pro Hayashi aí, ó. Não, você tá mais... Ele passou caralho, Hayashi. Delivery de pontos pra você. Nossa. É por causa que agora veio muito zumbi pra mim. Mas calma, agora eu tô... Eu tô preso aqui. Eles não querem me bater, pirata! Aí o pirata cai também, ia ser o maior bad, velho. Pronto. Nossa, achei que eu ia morrer lá, velho. É, faz aí. Faz aí vocês. Pode ser aí. Vamos ver se vai dar a mesma quantidade de pontos. É, bem mais fácil. Onde é que eu não te atrapalho, pirata? Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Tô certo, mas você vai ter vontade pra comprar tudo que você precisa depois? Eu não preciso de porra nenhuma. Eu tô me fudendo pra essa boss fight, velho. Oh, gente, caí. É porque se qualquer coisa eu posso ficar aí morrendo um pouco também, cara. Tô com 55 mil, porra. Não, olha, é, velho. Eu tô perdendo ponto não, mano. Sério, se você quiser. Eu preciso de jungle e... E acabou, velho. Entendi. Aham. Alvo, vou pegar punch. Dá pra fazer isso tudo, tem 35 mil. Eu não tô perdendo ponto não, relaxa. Tá sim, cara. Tá perdendo 2 mil, cara. Ah, foda-se. O pirata tá ganhando. Eu vejo isso como lucro. É investimento. Tô investindo no pirata. Oh, mais uma down. Acabaram os zumbis? Onde era o deadshot mesmo, velho? Era bem escondidinho. Caralho, Jeff, ainda assim eu não tenho mais... Não. Meu Deus. É assim, eu tenho tanta down quanto você, velho. Caralho, Jeff, essa foi... Ai, ai, eu vou cair de novo pra passar o Jeff, pra ele ficar feliz. Não ativa ainda não, meu. Não ativa ainda não. Não, não. Calma. Ai, 100 mil. O zumbi morreu. Morreu os dois? 100 mil. Triste, hein? Fez 100 mil e morreu. Bom, deixa eu comprar umas coisas, então. Eu queria fazer pack-a-punch. Fala que lá demora um ano, velho. Pois é, velho. Mano, o tanto que a gente já demorou aqui, whatever, velho. São cinco minutinhos a mais. Estou perdido. Cadê a porra do Jogger? Nossa, estou no teleporte. Meu Deus. Meu Deus. O Jogger é lá onde você estava quase onde você estava fazendo o círculo, velho. Do lado, no caso. Eu estava tentando voltar pra lá, né? Primeiro perk que veio. Primeiro double points. Insta-kill. First sail. Cabum pra vinha. Pega o sail. Ataque, tá. Apesar de speedcaller, velho. É, está falando do círculo, né? É. Eu sem queixo, estou passando aqui. É pra cá, o Jogger? Estou perdido, meu Deus. Nossa, estou numa área que eu nunca vi. Não, cara. O Jogger é lá do lado do pulo, do bagulho que pula. Ah, achei, 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 me achei, me achei. A situação de ponto, você adiantou uns 3 saúdos, velho. Aham. Eita, peguei uma arma aqui. Eita, viada. Essa arma aqui eu vou levar. Noise Cricket. É tipo uma Ray Gun. Meio vagabundíssima. Não sei, mas ela explode. Eu peguei uma CZ-875. É uma minha decente, velho. Uma saltezinha. Essa aqui deve ser top da balada, velho. Esse é nuke? É, venho nuke. Olha, ela até me joga pra trás quando eu atiro, viado. Nossa, essa escarda me dá o 3, meu Deus. Essa não é a escaré, essa é a escaréfica. Tá, quando eu estiver pronto pra ir pro pack a punch, só vamos. O pack a punch vai salvar um. O mundo está comigo agora. Isso é culpa da Letizia que mandou os zumbis vir pra cá. Beleza, eu cheguei aqui. Sai o acacho. Vamos. Tchauzinho. Bom, vamos embora. Eu quero esperar o arco acabar. Você vai querer ir no pack a punch? Eu queria ir pro demônio. Você quer ir lá mesmo? Então eu vou ativar logo. Eu achei que você queria. Agora eu quero. Ainda mais que eu peguei uma arma fodona. Tá, vou ativar essa porra logo. É onde os caralhos? É que eu ativo. É lá no teleporte, porra. Eu ativo, eu ativo. Bom, eu falei. Já que a gente lutou tanto pra chegar lá, que a gente vence essa boss fight. Eu ativo aí, Jeff. Fazer pack a punch duplo também. Nossa, temos dinheiro lá tudo. Olha, essa arma é muito forte. Cadê o pack a punch? Ah, é aqui. Ó, agora tá nascendo. Fica desperto aí. Tá nascendo tudo já, véi. Pode terminar aí sem aviso. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Já vim, já vim. Oh, meu Deus. Só faz cifra, né? Não mata. Não, vai matando. Pode matar. Pode ir lá, Racha. Pode ir lá, Racha. Quer ir, pirata? Pode ir. Ficou muito bonito, essas careles, véi. Pode ir. Minha arma só mudou. Triste que é o Airworks. Will's might, velho. É, os homens se esmaram com ele. Olha lá. Tá livre o pack a punch? Peca. Não. Tá no feirão, você, garoto? Caralho, fiz três. Calma. Falta um. Não é porque se o pirata cai agora e perde 10 mil. Cala a boca. Eu aperto é alt F4, eu juro. É, tá livre. Pode ir, pirata. Não, mano, já foi. Pode ir. Ah, é. Vou lá de novo. Calma aí. A gente vai precisar de um Max Emulsipar, hein? Você não acabou de fazer pack a punch, mano? Pra onde foi tua munição? Pack a punch do mundo. Todo mundo já fez? Todo mundo já fez? Calma. Vem a te inventar a preparação pra boys, é isso. Sempre dá mesmo. Exato, porque você é um bosta nos ombros. Se você fosse o Sete Raiz, você estaria todo preparado. A última vez, você falou assim, vamos fazer a preparação, porque, né? Bah, caiu cinco segundos depois. E o bosta sou eu. Já fez, não? Eu não lembro isso, não. Já fiz, já fiz. Lá no Evil Christmas. Não, não compra, não, porque, né? Tem que preparar, pôs, boys. Exato, justamente. Evil Christmas, não. Aquele outro do bondinho lá, do Ski, Ski Resort. Aí você caiu igual um cocô. Exato, porque você provavelmente não preparou. Ah, a culpa foi minha. Você caiu antes de pro boys, ô Verme. Ah, então, justamente. Então, se eu cair antes de ir pro bosta, imagina no bosta. Ah, a gente vai se deportar a qualquer momento, hein? Mano, chega lá ativando, né? Mano, ninguém vai querer. Gastar munição, né? É, eu tô sem munição, só isso. Entendi. Não, eu tô... Sim, eu tô sem munição em uma das armas, né? As outras... As outras, assim... Uma pra mim tem munição infinita, apesar de que ela só tem um pente. E a outra é uma Ray Gun Ultra Mega Poderosa, que tem 50 balas. Eu só tenho duas armas, a gente tá igual. É, eu também tenho duas armas. Apesar de ser um mule kick. Ainda eu tô com o machado. Aí, pô, tá lindo. É, o machado talvez seja necessário lá, vai saber. É, voltamos. Bora, bora, bora. Toma cuidado. Cara, quantos additional perks existem no mapa? Tá me faltando o Deadshot, que eu não sei onde que é, mas... Eu já vou chegar lá ativando, hein? Ativo, ativo. Não, eu já vou chegar lá ativando. Não, eu já vou chegar lá ativando. Não, eu já não aguento mais esse mapa, velho. Como que tu vai ativar, gente? Como que você não tem 100 mil arrombado? Peguei emprestado no banco. Tem a carta do... Do... É, vem todo mundo, vai. Vai que precisa tá todo mundo aqui. Kill him before he breaks his chains. What the fuck, velho. Caralho. Tem que matar ele antes que ele quebre a... Ele quem? Ele aonde? He'll try to kill you. Provavelmente é o Agaralgan lá. Cadê ele, irmão? Eu sei quem é ele, irmão. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei. Olha pra cima da pirâmide, ele não tá aí em cima, não. Eita. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Mate ele antes de que ele... Qual o nome disso? Antes que ele quebre suas correntes. Qual o nome disso? Ele tá aí no meio aí, mano. Provavelmente, velho. Não tem ninguém no meio. É, tá lá, tá lá. É o luzinho ali, ó. Tá, ele tá lá. É, ele pode ser a luz. Ele pode ser a luz. Ele pode ser a luz. Eu não tenho uns pezinhos ali que a gente tá fazendo pra ver, velho. Ah, é, é, é verdade. É verdade, é verdade. Ele tá preso. Ele tá preso na frente. Por favor, alguém me responde o nome disso. Disso que, velho? Desse bagulho aí que corre areia Tá falando Tá chamando o Raul, Raul Ataca, acabou 100 mil pra isso? Vai tomar no olho do cu Vai se fuder esse jogo de bosta Nossa, que mapa lindo Vai tomar no olho do fud... 100 mil pra isso? Não, velho Esse jogo trolou demais Não, mas olha o prêmio Olha o mapa lindo Eu não acredito que o mapa lindo Prêmio de coerro, Raul Vai encher saco Vai se fuder Eu achei o prêmio lindo Vai tomar no furinho Vai se fuder Ah, não, mano Não, mano 100 mil 100 mil Isso me custou Isso me custou 18 18 downs Isso me custou Vai tomar no olho do furinho Vai se fuder esse mapa Ah, não Nossa, eu tô até meio perdido no mapa Ah, esse mapa de bosta É o pior mapa que eu já joguei de CZ Esse Olha, ele tá tendo a música do Shadow Muito bom Melhor mapa, gente Chega, né? Eee, o mapa é bom Calma, deixa eu Deixa eu ver aquela parte O que você quer jogar mais, mano? Eu quero explorar o mapa O que você não quer jogar Você sai do mapa Puta, o que você quer explorar mais? O que você quer achar no mapa? Não sei Tem um monte de coisa que não foi feita Que não foi usada Eu quero só ver se não tem nada lá no Naquele bagulho que fica girando Exatamente Eu só não sei mais chegar lá Porque eu tô perdido nesse mapa claro É pra cá, é pra cá, o cabeçudo Ah, dá pra usar o teletransporte, hein Só avisar mesmo A gente pode ir pra lá também pra ver Nossa, eu tô full perdido É a hora de ver o mapa de DC Ah, é ali Oh, porra Continua do mesmo jeito Tem nada Caralho, eu tô revoltado, velho Chegamos lá, deu três tirinhos 100 mil pra isso Realmente é sacanagem, velho Três tirinhos, velho É, não Ele tem muito pouca vida, velho What the fuck Não faz sentido Pior que fala, ó Atire nele antes dele se liberar Será que tem como ele se liberar, tá ligado? Tipo, se a gente não atirar Não fizer nada Será que ele vem à vida E aí fica muito mais difícil? Vamos testar Vamos começar de novo Calma, vamos Vamos, vamos Vou pegar a punch Só pra ver se tem alguma coisa lá E vai na pirâmide também Eu já peguei na pirâmide Não tem nada Não tem nada Caralho, eu acho que é que o mapa Tenha milhões de coisa mesmo Não, eu não quero que tenha Eu quero só explorar Porque esse é o mapa mais bem feito Que a gente já jogou Então ele pode ter Muito segredo Bem feito, nada Bem feito se fosse 20 mil, mano Ah, cala a boca Eu tô muito indignado, meu irmão Não, não tem uma boss fight ali Caralho, eu tô muito perdido Caiu a nota Mas ainda é o melhor A falta de uma boss fight Foi muito decepcionante Porra Não, o cara tinha que... Até o Papa Anoel foi mais difícil O Papa Anoel doidão lá Foi mais difícil que isso Ah, o Papa Anoel doidão foi difícil pra caralho Será que pode ter sido minha arma Super poderosa, velho? Mano, eu não fui teleportado Ou impressão minha? Não foi teleportado Isso até eu acho que... Não, o Jared também Eu quebrei o jogo Eu pulei no... Naquele bagulhinho que joga pro alto Enquanto teleporta Ah... Mano, pode ser que seja essa arma Que eu peguei aqui também, velho Ela é bem forte Mano, ela é tão forte Quando eu atiro Ela me joga pra trás Tipo... Tipo a reigama do... Do... Mas é muito Tem o que? Tem alguma coisa aí? Não, nada Chega perto daquelas coroas Que apita Elas continuam apitando Mas não tem nada É, eu acho que é isso É isso Abraço Caralho, meu irmão Decepcionado Decepcionado O 7, pra você, tá? Valeu Olha aí Ah, tomar no olho do cu 100 mil pra isso Foi deprimente, velho Tinha que ser uma Bega boa de fase Eu achei que ia ter Umas 15 etapas Não, 15 exageros Eu achei que ia ter Umas 3 etapas A morte é muito mais pica Que o boss, velho É mesmo É, a morte Tinha que ser ela O boss, né, velho Pois é Ou pelo menos Podia ser o primeiro estágio Mata ela Pra chegar no boss O Eduardo me falou aqui Que pelo que o pessoal falou Vocês pagaram menos que 100k Será que dava pra ser coletivo O valor? Ah, mano Cada um pode ir lá E bota um valorzinho Faz mais sentido Não, não sei É Eu acho que não Porque o Tão falando que o Jeff pagou 40k E o Pirata 60k Olha aí Esse pá dava mesmo, então Eu vou olhar a gravação Pode ser, pode ser O 100k era compartilhado Não precisava ser uma pessoa só Eu vou olhar a gravação Não sei Eu vou olhar a gravação